Equipe revelação do reggae e no comando DJ Ferreira e DJ Pedro Mix Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não vem a culpa fim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão Equipe revelação do reggae Cê é louco cachoeira Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ter Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Equipe Revelação do Reggae E no comando, DJ Ferreira e DJ Pedro Mix Deu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Gabriel comeu minha tcheca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Do Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel uso a pedida a pepeca Maravilha, me faz, amo, tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca